...mesa de autoridades, ou coisa assim, porque a ideia é que o espaço seja, o evento seja bastante informal para todos. Então também não fazia sentido fazer uma mesa de autoridades com abertura e tudo mais. Eu sou o Paulo, e junto com o Antônio III a gente vai fazer uma aberturazinha rápida aqui, mostrando alguns slides, comentando sobre o evento, para quem não conhece. E é isso. Bom, até eu recebi uma pergunta, uma pessoa me perguntou o que é mini-DebConf. Então, a gente não tem slides sobre isso, não, então posso comentar. A DebConf é um evento mundial, que acontece uma vez por ano, que reúne a comunidade Deb. Então, esse ano, a DebConf, essa DebConf mundial vai ser em Montreal, no Canadá. Ano passado foi na cidade do Cabo, na África do Sul. Então, a cada ano vai mudando os países. Então, a mini-DebConf é um evento regional, um evento local, para a comunidade Deb daquela região, daquele país. Então, a ideia é por causa do mini. Então, várias cidades ao redor do mundo organizam a mini-DebConf. Eu acho que agora, por esses dias, se eu não me engano, já esteve na Inglaterra, por exemplo, uma cidade da Inglaterra. Então, a gente vai fazendo aí. No Brasil, a gente só tem uma. Essa é a segunda edição. Exclusiva, como evento exclusivo. só acontecendo como uma mini-DebConf. A primeira, a gente teve ano passado, aqui em Curitiba. Foi lá na sede da Odeia Coworking, ali no Centro Cívico. E esse ano, a gente trouxe aqui para o TFPR. Então, o TFPR está recebendo a gente aqui para fazer a edição desse ano. Mas a gente já teve outras edições menores que aconteceram dentro de outros eventos. Então, em 2015, a gente fez dentro do Fizzle e dentro da Latino Air. Em 2014, também. Então, a gente, às vezes, aproveitou esses grandes eventos de software livre para fazer um dia de palestras sobre Debian lá dentro. Então, como evento exclusivo, essa segunda edição acontecendo aqui no Brasil. Bom, a mini-DebConf Curitiba 2017 é organizada por essas pessoas aqui. A organização prévia, que estavam trabalhando antes do evento. E, juntamente com o pessoal da UTFPR, os professores da UTFPR, que nos ajudaram a fazer o evento previamente, a organizar o previamente. Então, a Adriana, que não está aqui hoje, o Antônio Terceiro, o Kleber, o Daniel Lenharo, a Fabiane Balvede, o Giovanni Ferreira, o Lucas Canachiro, Paulo Santana, o Samuel Henrique e o Valécio Brito. Os professores Adolfo Neto, a professora Maria Cláudia, o professor Cristian Mendes, o professor Paula Pérez e a Vânia Lima, que trabalha na Secretaria da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias. Além disso, essas pessoas estavam trabalhando previamente no evento. Além disso, a partir de hoje, a gente tem vários voluntários contribuindo na organização. Na parte aqui do auditório, dando assistência aos palestrantes, na parte das redes sociais, fazendo publicações. Tem um pessoal também tirando fotos. E amanhã vai ter mais um pessoal também nos laboratórios, auxiliando os instrutores. E tem mais um pessoal da Secretaria ali, que vocês fizeram o credenciamento. É importante que todos assinem a lista de presença hoje. Não precisa assinar todo dia, basta assinar uma vez. para que a gente saiba quem realmente veio no evento. Certificado vai te falar depois, né? Eu vou falar tudo isso. Vai te falar depois, então tá bom. Então, por enquanto é isso. O terceiro vai falando o resto que eu me lembro. Então, é isso, gente. Bem-vindo a todos. Essa abertura aqui é mais informações práticas. Não tem muito cerimonial nem nada. Só passar algumas coisas que são relevantes para o evento. Como o Paulo falou, é a segunda vez que a gente faz um evento, a MiniDebConf, como um evento exclusivo, não dentro de um outro evento maior. E a gente teve bem mais inscritos do que no ano passado e provavelmente vamos ter bem mais participantes. E, como o Paulo falou, isso faz parte de um movimento que a gente vem fazendo de incentivar mais pessoas a participarem do Debian, facilitar com que as pessoas que têm interesse tenham acesso às pessoas que já estão participando do projeto e há informações importantes sobre como o projeto funciona e formas de contribuir. Essa é a principal informação fundamental para viver. Essas são as informações do Wi-Fi daqui, que está aberto para todo mundo. Tem cartazes espalhados por aí. Infelizmente, tem aquela história de portal, que você tem que conectar primeiro, depois acessa qualquer coisa. Ele vai pedir lá uns varicenhas. Mas, enfim, os dados são esses. Um lembrete é fundamental para vocês que, se alguém não se inscreveu, ou se alguém conhece que está vindo e não se inscreveu ainda, que faça inscrição. Porque, no final de semana, a gente precisa colocar uma lista lá na portaria, a partir do sábado à tarde, para ter acesso aqui ao campo. Então, quem pretende aparecer no evento precisa estar inscrito. Várias pessoas perguntaram de certificado. A gente, originalmente, não ia fazer. Mas, a gente vai fazer um esquema de certificado diferente. Então, se você precisa de um certificado, lá nessa página aí, no site, de certificado, você tem um modelo de certificado lá, para participante, para voluntário. Então, você imprime, você dá seus pulos para imprimir, preenche o seu nome, traz para a gente até domingo, 13 horas, lá no frontdesk, lá na frente. E aí, domingo, 16 horas, a gente vai entregar. Se você, por acaso, não vai vir em domingo, aí você avisa que a gente vai dar um jeito. Mas, idealmente, a gente quer seguir esse procedimento aí, para ficar mais fácil para a gente providenciar isso aí. Outra informação importante, a gente tem um aplicativo que o Paulo desenvolveu aí, baseado em um negócio chamado CONFA, que é um conjunto de softwares livres para eventos. Então, eles têm um aplicativo Android, iOS, Web e tal. Então, você pode achar, se você está, se sente confortável usando coisas do Google, você pode baixar pelo Google Play oficial, ou se não, no site tem o APK lá direto, para você baixar, sem precisar aceitar os termos do Google. Então, eu acho que não tem link em lugar nenhum ainda, né, para isso, mas é o site barra app. Uma breve introdução sobre as palestras que vão acontecer aqui, nesse mesmo local. Hoje, as palestras são mais focadas em introdução, então hoje é um ótimo dia para quem tem pouca familiaridade com o Debian, de entender como o projeto funciona, as palestras são introdutórias, sobre como funciona o Debian, sobre como funciona o processo de tradução. Então, hoje é um dia interessante para conhecer o projeto. Amanhã, no sábado, a maioria das palestras tem a ver com como usar o Debian, da melhor forma ou de formas interessantes. Então, a maioria das palestras tem a ver com fazer o uso do Debian. E, domingo, as palestras têm mais a ver com como contribuir com o Debian. A gente vai entrar em detalhes do processo de desenvolvimento, de como funciona a dinâmica de contribuição com o projeto, questões técnicas específicas. E essas palestras a gente está gravando, então é importante, no final, quando tenha espaço para perguntas e tal, vocês esperem o microfone, o pessoal vai passar com o microfone, porque a gente precisa que as perguntas fiquem gravadas, tanto na transmissão ao vivo, quanto na gravação, que a gente vai publicar depois. Com relação às oficinas, antes de qualquer coisa, tem um aviso importante, que é a participação é por ordem de chegada, então os laboratórios têm um limite de pessoas e a participação vai ser por ordem de chegada lá na hora. Se encher, a gente vai tentar ver o que a gente vai fazer, mas, a princípio, a gente não espera que tenha problemas com isso. É importante que você traga o seu próprio laptop, tem as máquinas dos laboratórios, mas elas estão no estado em que os alunos da UTFR usam aí no dia a dia dos cursos e tal. Então, a ideia é que cada um traga o seu computador, com o Debian de preferência. E algumas oficinas, elas têm instruções para você se preparar antes, do tipo baixar coisas que precisam ser baixadas, para não deixar para baixar na hora, instalar pacotes ou copiar alguma coisa. Então, no Wiki, se você for no site do evento, o título de cada palestra é um link para o Wiki, onde tem essas informações a mais. Então, se você vai participar das oficinas, por favor, verifique antes, inclusive hoje no final do dia, porque as pessoas que vão ministrar as oficinas estão atualizando essas informações aí. Então, no caso da oficina do Heriberto, sobre pacotamento, tem que baixar uma jaula e tudo mais. Então, são coisas que não são pequenininhas. Então, é bom você chegar com isso feito. Dito isso, uma visão geral das oficinas, a gente vai ter amanhã, no Laboratório 1, Cascado, falando sobre Debian Gadgets, ou seja, instalando Debian em smartphones, TVs, coisas do tipo. Então, ele tem trabalhado bastante com isso e é muito mais difícil do que deveria fazer essas coisas funcionarem. Então, quem tiver interesse nisso aí. Ele postou também algumas instruções de pacotes que você tem que instalar antes, para que isso seja produtivo. Então, confira o Wiki. Essa oficina do Cascado é o início da manhã, é amanhã e o início da tarde. Aí, no fim da tarde, tem a oficina do Creteu, sobre usando o Debian Seed, dicas de como você usa o Debian Seed de uma forma responsável. Eu também vou fazer uma palestra sobre isso, mas a dele vai ser mais prática. E, no Laboratório 2, durante o dia todo, o Heriberto vai estar falando em pacotamento. Você quer falar um pouquinho, Heriberto, sobre as coisas aí? Tem um microfone aqui. Tem que ligar. Tem que ligar o botãozinho. Tem que ligar o botãozinho. Tem que ligar o botãozinho. E, no fim da tarde, a gente consiga, inclusive, fazer o upload de alguns pacotes. Então, por enquanto, eu e o Giovanni vamos estar lá para poder fazer os uploads de quem tiver necessidade disso. O empacotamento requer uma determinada familiaridade com o Debian. Ele não é, lamento dizer isso, mas ele não é uma coisa para iniciantes. Você tem que conhecer Debian, você tem que saber se virar nele. É um negócio muito legal, um quebra-cabeça de adultos, como eu costumo dizer. Nós vamos utilizar uma jaula que ela tem, comprimida, ela tem 203 megas. Então, tem um aviso logo aqui na saída sobre isso. E eu vou postar também no Wiki agora. Já estou editando ali. Em princípio, nós vamos ter um servidor dentro da sala de aula, para as pessoas poderem baixar essa jaula lá. Só que, por experiências anteriores minha e do terceiro, em outros eventos, a gente vê que isso gargala, se todo mundo for fazer na hora, porque não é fácil 20 pessoas baixarem 203 megas. Então, quem quiser baixar hoje à noite, já trazer amanhã pronto, ajuda bastante, inclusive a pessoa que vai participar, para ela poder ter a jaula ali. Quem não tem condições, não é daqui, está em um hotel que não tem link bom, tudo, tá, vai ter na sala de aula, e aí, em princípio, vai ter, e aí, durante o dia, a pessoa baixa lá. Está ok? Alguma dúvida? Você pode ir, se você tiver curiosidade em ver como o processo ocorre, que é um processo bem interessante. Se você quiser acompanhar, pode sim, não tem problema. Eu só aviso, porque, às vezes, gera uma expectativa. Caramba, eu nem mexo com isso, vou chegar lá, já vou me tornar empacotado. Não. Não vai. Amanhã eu vou mostrar um processo básico, básico, que eu considero assim, é a grande chance de ouro para quem está interessado no assunto. Por quê? Vocês vão ver a coisa acontecendo na frente de vocês. Quem não tem essa oportunidade, tem que estudar algumas semanas, talvez mês, documentação e ficar fazendo experiência, tentando adivinhar algumas coisas, tirando dúvida nas listas e tal, o pessoal ajuda e tudo mais. Mas, ali, você vai ver acontecendo. E vai ter oportunidade de fazer também. Isso aí já acaba com 60% do teu tempo gasto em aprendizado. Mas eu não vou também conseguir esgotar o assunto, eu precisaria de umas 40 horas para isso, entendeu? Nem eu sei o assunto todo. Mais alguma coisa? Ok. Valeu, pode desligar aí. Aí, no domingo, a gente tem mais algumas oficinas. O Heriberto, de novo, vai voltar com uma oficina de empacotamento pequena. Nesse caso, vai ser uma atividade exclusiva para mulheres. Quer falar sobre isso? Não, não, não. Fala aqui. Não, não, não. Fala aqui. Fala aqui. Fala aqui. Entendeu? Era isso que eu ia dizer. Então, terceiro, para quem não sabe, é o meu chefe no Debian. Tem uma atividade que é exclusiva para mulheres no domingo de manhã, mas essa atividade para mulheres, as mulheres que estiverem interessadas... Nós estamos há um ano e meio tentando fazer a inserção de mulheres nos times de desenvolvimento brasileiro. Então, empacotamento, tradução, essa coisa toda. É uma luta que a gente está perseguindo. E vamos perseguir até conseguir um percentual bom. Nós estávamos com essa atividade de desenvolvimento parada há alguns anos no Brasil. Eu, terceiro, e depois muitas mais pessoas se uniram. Conseguimos fazer bastante isso, mas com homens, porque as mulheres não apareceram muito. E a gente conseguiu levantar de novo, mais ou menos, o Debian Brasil na parte de desenvolvimento com isso, desde 2014. Agora, o nosso foco são mulheres. Essa atividade das mulheres no domingo não exclui a atividade de amanhã. Amanhã, que é a atividade de ensino, de prática inicial e tudo. Para as mulheres no domingo, nós vamos continuar fazendo mais práticas e mais uploads, mas depende do conhecimento anterior. Por favor, repassem essas informações todas a quem estiver interessado e não está aqui. Já que a gente está falando disso, eu queria fazer um protesto. A gente tem zero palestrante de mulheres no evento. Isso é um problema sério. A gente ia ter uma, mas ela precisou desistir por questões pessoais lá. E o Paulo vai fazer a explicação aí certa, a explicação politicamente correta. Então, quando a gente colocou na programação empacotamento para mulheres, algumas pessoas falaram assim, mas tem que excluir, tem que separar as mulheres para poder empacotar, tudo. E a gente tem conversado com o Heriberto sobre isso. Então, não, não é que as mulheres precisam de uma oficina a mais, tudo. Segundo as palestras que a gente assiste sobre mulheres comentando sobre a participação na de TI, às vezes, algumas mulheres, gurias, meninas, enfim, têm um pouco de receio, de vergonha de fazer alguma pergunta pública em uma oficina junto com homens. A gente sabe que isso acontece, por exemplo, em sala de aula. Às vezes, uma guria faz uma pergunta na sala de aula, os colegas, de alguma forma, ironizam a pergunta. Então, essa oficina de domingo é assim, putz, eu não quis perguntar no sábado porque eu estava com vergonha ou não queria perguntar. Então, beleza, no domingo, no ambiente só com mulheres e o Heriberto, só com mulheres e o Heriberto, então, aí pode-se ter mais a vontade para perguntar. Mas, de forma nenhuma, a gente é só assim, não, precisamos de mais uma oficina para mulheres. Não, a ideia é que apenas exista mais um espaço para que, caso alguém tenha sentido algum receio de fazer a pergunta na outra oficina geral, possa fazer nesse momento, nessa oficina exclusiva. Mas a oficina de amanhã, como o Heriberto falou, é unissex, é para homens e para mulheres, não tem problema nenhum participar. E, se achar necessário que não precisa vir no domingo, também não tem problema, não precisa vir, é tranquilo isso. Apenas para explicar que não é, poxa, vocês acham que as mulheres precisam da oficina mais? Não, é apenas para... A gente está oferecendo um espaço a mais para quem acha que precisa. Se não precisar, tudo bem, está tranquilo. A origem disso é que pessoas que trabalham com essa questão de inserção, questão de gênero na tecnologia, em vários contextos, têm documentado que, normalmente, as mulheres se sentem mais à vontade, em média. Nada disso é 100%, mas, em média, normalmente, as mulheres se sentem mais à vontade em um ambiente onde só tem mulheres e tal. Então, a ideia é essa. E, se der certo, a gente vai continuar fazendo isso. Se não der, a gente vai fazer outras coisas. Mas está explicado. No sábado, o empacodamento vai ser no sábado de manhã, no Laboratório 1. E, de tarde, vai ser o Elton. Ele é professor daqui da UTFR, mas do campus do interior. Ele vai vir aí fazer uma oficina sobre técnicas de inteligência artificial no Debian. Aprendizado de máquina, todas essas coisas que estão super na moda usando o Debian. E o Gustavo, durante o início da manhã... Não. Durante a manhã e o início da tarde, vai fazer uma oficina de introdução ao Shell. O uso básico do terminal e até chegando à programação em Shell Script. Então, essa é uma oficina ótima para quem é iniciante no Linux, SoftLivre, etc. E também tem requisitos. Então, confiram o Wiki antes de vir, porque se você instalar as coisas antes, é mais fácil para todo mundo. É isso que eu já falei. A gente tem também uma atividade que se chama Lighting Talks, ou seja, palestras relâmpago. A gente ainda tem alguns espaços. A ideia das palestras relâmpago são palestras curtas de cinco minutos. Não precisa necessariamente ser uma coisa sobre o Debian. Não precisa necessariamente ser uma coisa séria de tecnologia. Pode ser uma viagem. Como a gente tem uma, inclusive, vai falar... O Turicas vai falar sobre hipnose. Então, se você quiser vir falar de coisas aleatórias, esse espaço é um espaço que a gente usa para descontrair. Às vezes você tem um projeto mesmo, sei lá, de SoftLivre, que quer divulgar e tal. Então, cinco minutos para você. Isso vai acontecer no sábado, no final do dia, para descontrair antes de a gente sair para tomar uma cerveja e comer uma polenta frita. Então, se você quiser fazer, você pode colocar direto no Wiki ou você pode falar comigo durante o evento que a gente resolve. Então, se você quer apresentar alguma coisa em cinco minutos, aproveite essa oportunidade. A foto oficial do evento vai acontecer no sábado, quatro horas da tarde, ou seja, no início do intervalo. Então, a gente só vai liberar o Coffee Break depois que a foto estiver ok. Então, a gente vai... A gente não sabe exatamente aonde vai ser a foto. Aqui no auditório, como tem uma inclinação, talvez seja um bom lugar. Talvez a gente faça do lado de lado de fora se não estiver chovendo. Mas o importante é que fiquem sabendo. Foto oficial amanhã, 16 horas. Essa aí é a foto oficial do ano passado. A gente também está fazendo, em paralelo ao evento, um troço que se chama Bugs Question Party, ou seja, festa de caça de bugs, onde a gente vai estar trabalhando para consertar bugs no Debian. Acho que o Canastiro e Giovanni estão levando essa história aí. Então, a gente tem várias mesas aqui do lado. Acho que está faltando algumas cadeiras, mas a gente vai arranjar isso aí. Então, se você quiser... Especialmente depois da oficina, quem não tem tanta prática ainda pode fazer isso depois da oficina do Heriberto. A gente vai poder fazer upload para vocês e tal. Mas a ideia é se juntar para discutir formas de solucionar bugs no Debian e ajudar o release que deve acontecer aí se tudo der certo nas próximas semanas. A gente também tem a ideia de fazer install fast, ou seja, se alguém tem interesse em instalar Debian no seu computador e quer ajuda para fazer isso, a gente pode fazer. Mas a gente não está... Não tem nenhum processo formal para fazer isso. Vai ser sob demanda. Então, se você tem um computador que quer instalar Debian, eu pergunto para o pessoal que está nas bancadas aí que a gente vai se virar para ajudar. Certo? A gente também... O pessoal... A gente também produz aí produtos com o logo do Debian, coisas do Debian e tal. Então, lá na frente, no front desk, tem vários produtos que você pode comprar. Então, se você está aqui, é muito mais prático comprar ali porque não vai ter custo com entrega, frete ou assim. Mas, se você lembrar, só depois de ir para casa, você pode acessar aí loja.curitibalivre.org.br e você pode comprar essas coisas interessantes aí. É importante mencionar o código de conduta do projeto Debian. Certo? O projeto reconhece que, quando você está interagindo online, nem sempre é fácil você entender um ao outro e discutir as coisas de uma forma construtiva. Então, o Debian tem esse código de conduta para orientar as pessoas como interagir com a comunidade. Certo? Então, a base de respeitar as diferenças, em princípio. Sempre assuma boa-fé. Nunca assuma que a pessoa que está fazendo alguma coisa está fazendo de má-fé ou porque ela quer prejudicar alguém e tal. Às vezes, é difícil passar emoções e intenções por escrito. Então, é sempre bom assumir que a pessoa do outro lado está fazendo as coisas de boa-fé. Seja colaborativo. Então, interaja com as pessoas e esteja disposto a entender novos pontos de vista. Tente ser conciso. Especialmente os palestrantes. Vamos tentar ser concisos para ficar no tempo e não atrasar a próxima palestra. E, do mais, esteja aberto a novas ideias. Além disso, o evento é até uma política anti-assédio, que está nessa URL aí. Ela é meio longa. Eu nem tentei resumir. Mas, em geral, essa política tem o objetivo de preservar a diversidade. Então, todas as pessoas são diferentes em várias questões. Então, a gente precisa respeitar diversidades de todos os tipos. E, quando vocês forem conversar sobre religião, futebol ou política, levem isso em consideração. E, além disso, a gente precisa de consenso. Nenhum tipo de assédio é aceito. Toda relação entre duas pessoas tem que ter consenso dos dois lados. Então, se em algum momento alguma coisa desse tipo, algum problema acontecer, vocês podem escrever para esse e-mail aí da Comunidade Curitiba Livre que a gente vai dar providência. Então, desrespeito e qualquer tipo de assédio não é aceito. E a gente vai tomar as providências, inclusive, de retirar pessoas do evento, se for o caso. um agradecimento especial à equipe da UTF-PR. Então, eles estão aqui providenciando muitas coisas quanto à assédência para a gente e estão aqui desde ontem ajudando a gente a fazer as coisas acontecerem, testando transmissão, equipamento de vídeo, arrumação aqui do espaço. Então, um agradecimento especial para eles. Um agradecimento especial também para 50 pessoas que fizeram doações na campanha de financiamento coletivo do evento. os gastos do evento estão sendo pagos com os recursos que a gente conseguiu nessa campanha de financiamento coletivo. Se você quiser, ainda dá tempo de fazer isso, tem uma caixinha de acrílico ali no front desk. Você pode fazer a sua doação. Essas pessoas aí que de forma nenhuma eu vou ler essa lista participaram desse financiamento coletivo. E, além disso, a gente teve dois patrocinadores, a Forlinux e a LocalWeb. São duas empresas bem conhecidas do Brasil que trabalham fortemente com o Debian. Certamente, uma grande parte do negócio deles depende do Debian, então é importante ter a participação dessas empresas apoiando o evento. O que eu tinha para falar era isso. Bem-vindos a todos e vamos fazer mais uma vez um grande evento. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.